Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base tubular, que logo mais terá tubos, e eu resolvi colocar mais um removedor de dióxido de carbono aqui em baixo, e resolvi cancelar de vez a fazendinha de cogumelo aqui, eu resolvi fazer tudo de hangarvory mesmo, deixo tudo de hangarvory, que aí a gente vai colhendo comida aos poucos no mapa e vai se virando, então nós temos os trajes já, os trajes estão prontos, mas eu preciso de acesso, então o que eu vou fazer, eu vou começar isolando essa parte aqui, que eu quero descer, então vou isolar essa parte do mapa aqui, eles vão construir os bloquinhos aqui, enquanto eles vão construindo aqui, os outros já vão escavando pra cá, quero ter visão total pro lado de cá, e até o canto do mapa aqui, 3 de altura, vamos acelerar, 3 de altura, acho que eu vou mudar um pouco esses números aqui, acho que eu vou mudar aqui pra 20% e colocar pra ligar aqui a 50%, vamos ver o que que dá, qualquer coisa se ficar muito ruim aqui a gente muda aqui, diminui aqui essa área em volta, e eu acho que aqui dá pra puxar 300 gramas né, 300 gramas por bloco, acho que tá bom, vamos ver o que tem de bom aqui, opa, ovo de larva, e agora? pode ter que pegar né, não peguei daquela vez, mas dessa vez eu pego, pera aí que nós vamos quebrar o ovo, quase que já vão quebrar né, vou colocar aqui, deixa eu ver, um armazenador pra trazer esses ovos pra cá, pior que agora que eu liguei essa porcaria aqui, ah, deixa rolar, e aqui nós vamos descer com trajes, que eu quero começar a mexer essa parte aqui que eu vou trabalhar aqui com hidrogênio, eu tenho certeza que alguém vai ficar preso aqui, mas mesmo assim eu vou fazer, tá, agora eles vão construindo aqui, vão abrindo aqui, vão descendo aqui, porque aqui embaixo eu quero fazer a parte da minha geração de oxigênio, que eu quero criar larva pura nessa base, eu nunca criei larva pura, vai ser a primeira vez que eu vou criar, então eu quero uma área grande de geração de oxigênio e que eu quero criar larva pura e bolha, bolha não é a barulhenta, é a outra, é a do oxigênio, não esqueci o nome, mas depois eu vou lembrar, pra gente já ir começando a gerar o oxilito, essa água salgada vai cair pra cá, não tem problema, eles já estão construindo tudo aqui, vamos dar uma acelerada nesse muro aqui, que senão eles vão chegar aqui com o traje antes de eu finalizar essa parte, o que nós temos por aqui, não é nada aqui, não tem nenhuma estrutura, né, o que é isso aqui, broto, mais nada, caramba, não tem nenhuma estrutura nesse mapa, mano, opa, um gejo de lama fria, show, muito bom, então, com o gejo de lama fria ali, e caramba, peraí que eu tinha outros planos aqui pra baixo, agora eu fiquei meio na dúvida do que fazer, tá, construí aqui, hum, vulcão, show, não tinha visto esse vulcão ainda, vamos escavar até aqui que eu quero ver o que tem até lá no canto, não vai escavar nunca, né, eu fechei essa parte aqui, ó, o dióxido de carbono já tá acabando já, mano, trazer pra cá os ovos de bicho do óleo, ovo de larva, prioridade 9, o Vitor ele tá trazendo, e agora eu preciso pensar no que eu vou fazer aqui, mano, e preciso de escada aqui que eu vou subir pra pegar aquele petróleo, quero passar pela essa lateral aqui, ó, pelo lado do abissalito, e aqui a gente tem acesso ao petróleo, que eu preciso fazer plástico, né, e aqui por enquanto, por enquanto, vão subir, tem um monte de coisa, ih, não sobe lá não, tem que abrir aqui, aí beleza, e agora, mano, esse jeito de lama fria, eu posso fazer um negócio que eu andei comentando com o Pedro, tá, peraí, se eu for fazer mais um quarto, deixa eu copiar aqui pra eu ver o tamanho, aí ficaria 3, 6, 9, 12, 15, 18. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18, 18, 36, e ficaria aqui o limite, eu poderia construir mais coisas aqui, sala de recriação, alguma coisa nesse sentido, né, daria pra fazer desse, embaixo aqui, nessas partes aqui, deixa eles construírem, não tem problema não. E aí pro outro lado, são quantos blocos daqui até lá, peraí que eu tô medindo, galera, são 35, é, a partir da onde, a partir da ponta, né, 35, dá aqui, ó, ele tá certinho na escada, que cagada, não, mas também não é daqui, né, é daqui, ó, 35, dá aqui, ó, deixa eu marcar um bloco aqui pra eu saber onde é, 35, é exatamente aqui, nossa, coloquei o bloco no pior lugar possível, né, aí, aqui eu marco aqui a distância, tá, e aí isso aqui vai descer por aqui, tô medindo, tô medindo, calma aí, não vai ser essa altura, né, se eu deixar com 2 de altura aqui, aqui seriam blocos... é, na verdade... é, essa altura aqui tá boa, mano, é isso aqui que tá errado, essas plantações deveriam estar um bloco pra cima, eu acho, tá, plantar mais rangarvore, já na altura correta aqui, seria aqui, ó, seria aqui a altura, correta, entre aspas, né, Beleza, os ovos de criatura já ficam por ali, e aqui embaixo eu isolaria, ou não? bloco permeável, bloco adiabático, rocha ígnea, seria isso aqui, até aqui, desceria 35, né, até aqui, até aqui, de altura, essa seria a altura, e finalizaria aqui, tá, então eu teria 1, 1, 4 de altura aqui, porque aqui seriam... peraí, 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 aqui... fecharia aqui... medir isso aqui direitinho... fecharia aqui... quartos aqui, quartos aqui, área de saída, área de saída, banheiro aqui, banheiro aqui, atrás... sala de jogos, essas coisas, essas besteiras... é, acho que é isso, porque a ideia é que esses blocos aqui são... deveria fazer com amálgama de ouro, né, ou minério de ferro, será que dá pra fazer? Ok, isso aqui seria o início, mas aí teria mais... teria 2 de altura, né? Aqui... alguém tá preso... aqui... tá, vou achar mais ferro, não tem problema... Ok, temos um início... É... caramba, pior não é nem isso, pior é que aqui, mano... ixi, tem que colocar um desodorizador aqui que deu ruim... Ah, já tem... Esse aqui seria o miolão... aqui no meio aqui, o restante seria tudo através de tubulação... Ih, caramba, os duplicantes... Lacraram aqui... Na verdade, eu que lacrei, né? Tá, e aí agora essa parte aqui que eu vou acessar... E aí eu teria que isolar de novo... Aqui, porque aqui eu tô pretendendo trabalhar com a parte... Do hidrogênio, que viria até aqui, eu acho... Acho que é isso... A ideia que eu tô tendo aqui meio por cima, eu acredito que seja isso... Tá, vamos ver o que eu posso fazer aqui... Ahn... Eu teria que pelo menos isolar... Esse pedaço aqui... Deixa eu ver... Se eu pôr uma bomba aqui no meio, a minha ideia é que... É não fazer airlock... Nessa parte aqui, a bomba ficaria mais ou menos aqui... Onde ela travaria o hidrogênio... E aí teria quatro blocos embaixo dela... E teria uma passagem aqui embaixo de dois de altura, pelo menos para os duplicantes passarem, né? Seria mais ou menos isso aqui... Eu acho que é mais ou menos isso... Deixa eu ver... Se eu começar... Porque embaixo eu vou ter que isolar, né? Essa parede aqui, peraí... Ela vai descer aqui, tá certo? Então essa parede aqui desce aqui... E aí, quantas bombas será que cabem aqui dentro? Deixa eu ver... Ahn... Uma... Duas... Não, não pode ser isso... Tem que deixar o canto livre para sair o oxigênio, né? Pode ser de amor alguma de ouro... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... Tá certo o meu espaçamento aqui, será? Não, tá errado... Aqui tá errado... Atenção, Marcelo... Uh, mano... É aqui, ó... É que essa parte vem aqui... Ah, você tá zoando... Deu certinho, mano... Fecha aqui... Fecha aqui... Fecha aqui... É... Na verdade, isso aqui eu tô medindo, né? Eu vou ter que depois tirar isso aqui pra refazer, né? E aqui em cima viriam as escadas... Muito bom... Isso vai ficar legal, hein? Se prepara que isso aqui vai ficar legal... Aí... Não quero fazer lock... Vocês vão ver o que eu vou aprontar aqui... Então eu vou usar o mesmo conceito daqui, ó... Só que o hidrogênio... Em larga escala, né? Maluco, agora tem trampo com esses duplicantes aí, viu? Pode reclamar não... Que agora tem trabalho... Fiz todas as medidas... Eu acho que... Tá tudo certo aqui nas medidas... Só que essa parte aqui embaixo aqui, mano... Eu já... Eu já vou isolar já... Não quero arriscar, não... Deixa lá os ovos lá dentro... Vai demorar pra eles chocarem também... Que se dane... Deixa lá... Depois eu mexo com esses bichos aí... Ih, caramba... Esqueci de... Desconstruir aqui... Pula três... Desconstrói... Pula três... Desconstrói... Pula três... Três não, né? Tô pulando tudo errado aqui... Vai faltar aqui, ó... Aqui descon... Beleza... Pula dois, né? Desconstrói... Pula dois... Desconstrói... Aqui eles conseguem... Deixa eles terminar primeiro... Tem ninguém preso... Tudo ok... Tudo certo... Ahn... Na verdade o... O foco mesmo era o petróleo, né? Aqui embaixo aqui... A gente veio por vir... Tem bastante água pra gente gastar... Tem muita água poluída aqui... Bastante água poluída aqui... Bastante água salgada aqui... Então água não vai faltar como sempre, né? Pra... Será que eu tô gastando todo esse gás? Aparentemente eu tô... Gastando sim... Tô conseguindo gastar o gás natural... Isso é bom... O que que chegou de bom aqui pra gente? Amalguma de ouro... Medicamento... Maquinaria... Maquinaria e roncador... Eu tava precisando de um... De um operador, né? Chegou... Josué... Vai entrar... Nesse instante... E vai... Ser... O Jonathan... O Jonathan faz tempo que não entra numa baixa... O Jonathan tá meio sumido... Vou falar a verdade... Jonathan Pereira... Seja bem-vindo Jonathan... Vai chegar... Manuseio... Veste chapéu de manuseio... Vestir traje... O Juan... Já pode carregar mais peso... O Victor já pode vestir traje... O Alexandre já veste traje... Então vai operar... A Jana... Carregamento melhorado... O Gabriel... Carregamento... E a Caroline... Operar também... O Jonathan... Entra aqui como... Operador... Perfeito... Bônus... Cheio de trampo esses duplicantes... Tem nem como eles falarem que não tem o que fazer agora... Tem ponto pra distribuir ainda? Não... Por que que tá o chapéuzinho aqui? Não... Por que que tá o chapéuzinho aqui? E agora eu vou ter que tirar esse limo daqui né? Não vou usar... E vamos plantar mais hangar... Tô nem aí... Ó... O oxigênio já tá começando a ganhar o espaço aqui ó... Lembra que tava tudo preto aqui de... Mano... Já tá já... No esquema... Isso vai ficar bom hein mano... Isso vai ficar bom porque vai dar bem menos trabalho pra fazer porque eu não vou precisar dos airlock... A minha preocupação aqui... Na verdade eu tenho uma preocupação aqui que é exatamente o fato de... Se entrar oxigênio aqui... Ele pode produzir hidrogênio aqui e vai estragar toda a parte de baixo... Não... Aqui em cima eu vou ter que ter airlock sim... Na parte superior a produção de hidrogênio tem que ser fixa... É... É... Não... Minha ideia não... Não vai dar certo aqui não... Isso aqui vai sair mas... Ficar mais ou menos assim... É... A princípio é assim... Bom... Aqui eu já sei que dá pra fazer então... Limpa tudo... E limpa aqui também quando chegar nessa parte aqui... Tem que fazer com blocos normais pra depois trocar né... Tem que fazer com blocos normais pra depois trocar né... Tá... Deixa eu pôr uma velocidade debug aqui... Que não falta coisa pra fazer mano... Eu não tenho mais nada pra plantar... Tô plantando... Comida tem bastante agora... Agora tá tranquilo... Banheiro aqui... Vai ser banheiro lá também... Só que por enquanto só esses banheiros aqui estão dando conta... Bom... Focar no petróleo... Vamos lá... Deixa eu ver quanto tempo passou de episódio aqui já... Eita... Já foi mais de 20 minutos... Focar nessa parte... Se eles chegarem até aqui... Aí eu vou ter acesso a essa parte superior... Sem precisar ficar passando por aqui... Eu acho que eu posso desconstruir aqui por enquanto... Espera aí... Na verdade... Essas duas aqui né... Desconstruir aqui... E desconstruir aqui... Alguém tinha que estar operando isso aqui... É isso mesmo que aconteceu aqui ó... O hidrogênio... Ele tá espalhando demais... A área é muito grande aqui... Eu deveria fechar um pouco mais essa área... Pra apertar mais o hidrogênio pra cá... Essa cama aqui eu vou desconstruir... Fonte de petróleo... Aí tem as pesquisas... Como é que estão? Tá no automático né... É... Eu não preciso mais me preocupar com pesquisa... Tá tranquilo... Utilitários... Fonte de petróleo... Como é que eu acessaria isso aqui mais tranquilamente? Poderia jogar pra trás o petróleo pelo menos por enquanto né... O problema é que o acesso mais rápido seria por aqui... Vou fazer o seguinte então... Faz assim logo... Porque aqui a gente pode criar o Warlock... Que é assim né... Padrãozão... Porque aqui tem que caber a bomba... Basicamente é isso... E daqui vai sair mais gás natural... Rapaz... Tem coisa pra esses duplicantes fazendo essa base viu... Tem coisa... Nossa... Já estão dormindo de novo... Folgado demais... Ó... O hidrogênio deu uma estabilizada aqui de novo... Deixa eu ver como é que tá o tubo aqui... É... Deu uma estabilizadinha de novo aqui... O Pipe plantou? Ele não plantou mano... Porque eu... Plantei um monte de Hangarvary aqui em baixo aqui mano... O que tá acontecendo aqui? A colheita pronta... Ou ele plantou e eu não tô vendo? Não... Ele não plantou mesmo... Tem que tirar esses Hangarvary daqui ó... Se não ele não vai plantar nunca... Acho que daqui também se marcar... Esqueci do Pipe completamente... Beleza... Vamos finalizar esse episódio por aqui... Eles estão cheios de coisa pra fazer... Foi mais pra delinear essa parte inferior aqui... Essa parte aqui é surpresa... A gente se vê no próximo episódio... Valeu e... Falou! É isso aí pessoal... Se você curtiu não esquece de deixar aquele like... Se ainda não é inscrito... Inscreva-se no canal... Dá aquela balançada no sino... Pra ativar as notificações... E compartilhe nas suas redes sociais... Aquele abraço... E até o próximo vídeo!